Então pessoal, esse aqui é o meu testador de placas eletrônicas, placa de máquina de lavar. Eu desenvolvi esse protótipo, por quê? Porque facilita no meu dia a dia a correção, o diagnóstico e correção de defeito em placas eletrônicas de máquina de lavar. No caso, por exemplo, eu estou com essa placa aqui, que é uma placa que, qualquer placa eu consigo testar tranquilamente aqui, mas eu deixei especificamente essa para a gente poder analisar melhor. Esse protótipo aqui é bem simples, eu coloquei alguns LEDs aqui, eu vou mostrar para vocês como foi a configuração que eu fiz internamente dentro dele. Eu coloquei mais dois pontos aqui, isso aqui também é muito simples, o que acontece? A tomada, o cabo da tomada, ele está ligado aqui, nesses dois pontos. E você vai ver por que eu coloquei ele assim, ele gira aqui, porque eu utilizo dois terminais aqui. Então, eu tenho também aqui um conectorzinho DB9, esse conector aqui, ele serve para o seguinte, porque eu vou trabalhar com, por exemplo, essa placa aqui, eu tenho esse tipo de conector, né? São esse tipo de encaixe aqui. Então, eu tenho vários rabichos, por exemplo, esse rabicho aqui, esse rabicho, ele é específico para essa placa. E aí, é por isso que eu coloquei um DB, porque eu posso estar conectando vários modelos de rabicho, né? De acordo com a placa que eu vou estar fazendo os testes, né? Eu tenho aqui, deixa eu pegar para vocês aqui, pronto. Esse aqui é o terminal que eu falei, o cabinho, né? Onde as garrinhas jacaré, as duas garrinhas jacaré vão aqui na placa. E os terminais, garfo, justamente para fazer o encaixe aqui, como eu tinha informado. Eu venho aqui, ó, e encaixo com facilidade aqui, sem muita preocupação, de forma bem tranquila. E aí, já está encaixado aqui. Agora, eu vou pegar aqui esses terminais aqui, né? E vou colocar na minha plaquinha, entendeu? Por exemplo, aqui, né? Deixa eu afastar mais aqui. E aí, eu venho e coloco aqui. Coloquei no AC1 e coloquei no AC2. Pronto. Quando eu ligar a tomada, né? Eu já vou alimentar tranquilamente a placa, certo? Agora, eu vou fazer a conexão. Eu também tenho aqui, eu mostrei o rabicho, mas eu também tenho um outro conector aqui, né? Para esse modelo de placa. Que vai aqui também, né? Eu coloco ele aqui. E coloco isso aqui na entrada, onde vai o sinal da tampa. Por quê? Porque aí, por exemplo, a tampa, para quem conhece essa placa, que é a W1044, a tampa, ela é aqui, ó. Então, eu conecto ela aqui, né? E aí, o que é que acontece? Conectei. E aí, a hora que eu colocar o sinal aqui, o sinal de tampa, ele já vai me informar que, né? Passar a informação que a tampa foi fechada através aqui do ledzinho da placa, né? Por exemplo, se eu alimentar agora essa placa aqui, né? Vamos fazer a simulação aqui. Alimentei, né? A plaquinha ligou. Eu vou dar o start aqui. Vou tirar esse aqui, né? Terminei deixando conectado. E aí, observe o seguinte, ele está piscando. Está dizendo que a tampa está aberta. Então, quando eu conectar aqui, ó. Ah, e na verdade, o que é que acontece? Eu fiz uma inversão aqui. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. Porque eu inverti o AC1 pelo AC2 aqui, pronto. Deixa eu colocar aqui o AC1. Terminei fazendo a inversão aqui. Mas está tudo tranquilo. Bom, vou ligar novamente. Né? E aí, observe o seguinte. Ó. Vamos lá. Ó. Ele já parou de piscar. Se eu tirar aqui, ó. Tirei. Pronto. Ele está dizendo que a tampa está aberta. Então, como eu trabalho com recondicionamento de placas e também assistência técnica e atendimento ao cliente. Então, o que é que acontece? Tranquilamente, eu posso fazer um diagnóstico tanto na casa do cliente, como também eu posso, na bancada, né? A hora que eu fizer a correção de uma placa, eu preciso saber todos os sinais de entrada e saída se estão atuando corretamente. Nesse caso, eu já posso afirmar que a entrada da placa, né? Ela está entendendo o sinal de tampa aberta e tampa fechada. Por quê? Porque eu já testei aqui, ó. Está vendo? Olha lá. Está vendo? Então, agora, tudo certo. Ok? Agora, eu vou desligar aqui a placa e vou colocar o rabicho para a gente testar os outros pontos, né? Aí, eu vou colocar aqui. Aqui é o seguinte. Nesse rabicho aqui, eu não coloquei as etiquetas informando a numeração, porque isso aqui é tranquilo. Isso aqui, quando eu mostrar no desenho, já vai ter. E como eu já sei, então, eu não preciso estar colocando aqui agora, senão ia ficar muito tumultuado, muita informação aqui, né? Na hora que colocar ali, para poder estar passando essa informação com qualidade, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu já sei que o amarelo, né? Eu já sei que o amarelo é a válvula. Então, a válvula, de acordo com o esquema elétrico da placa, a válvula é aqui, ó. Então, eu conectei a válvula, certo? Eu já sei que o cabinho marrom, ele é a bomba. E é o segundo aqui, né? Então, eu vou conectar aqui, ó. Na bomba. Cadê o segundo? Pronto. Conectei aqui. Deu certo. Eu não vou botar muito forte, porque encaixar certinho, porque aqui é demonstração, né? Então, vamos lá. O próximo, que eu já sei que é o motor horário, ele vem aqui, ó. Conectei. E o motor anti-horário vem aqui. Pronto. Essas são as conexões que eu tenho nessa placa. Agora, o que é que eu quero? Eu quero fazer o ciclo. Eu quero fazer o ciclo normal, né? Completo, dessa placa em funcionamento, né? Então, eu quero testar. Eu já testei a entrada. Agora, eu vou testar o pré-sostato, né? Eu preciso dizer, pra placa, né? Eu tenho aqui o conector, deixa eu ver aqui, dá pra ver aqui, ó. Do pré-sostato, né? Que a gente sabe que quando eu jampear esse pré-sostato, eu tô dizendo pra placa que chegou no nível. Porque é o contato que, teoricamente, fechou, né? Lá no pré-sostato e mandou a informação pra aqui. Contato fechado. Aí, eu utilizo essa garrinha de jacaré aqui, certo? Pra fazer o meu teste e o diagnóstico. Então, vamos lá. Eu vou ligar mais uma vez, né? Eu vou conectar aqui o meu... Eu já mostrei pra vocês aqui. Vou dar um giro aqui. E vou conectar aqui o meu... Minha plaquinha, meu DB9. Pronto. Conectei. Certo? Aí, agora, o que que acontece? Aí, agora... Eu vou tirar... Fazer o ciclo completo. Eu vou tirar aqui. Certo? Tirei. Vou alimentar a placa. Alimentei. Ela vai me dizer que a tampa tá aberta. Correto? Pronto. Tampa aberta. E eu vou fechar a tampa. Quando eu fechar a tampa, ela vai iniciar. Pronto. Já iniciou aqui. Você tá vendo aqui, ó. Tá vendo aí? Então, isso. Ela tá informando o seguinte. Que a válvula... Que a válvula foi atuada. Então, ela tá mandando entrar água. Pessoal, deixa eu falar o seguinte. Pra mim, esse LED aqui não tá piscando. Só que a frequência de filmagem da câmera, né? A frequência que ela capta, essa informação aqui, mostra piscando. Mas, na verdade, tá estático isso aqui, entendeu? Ele tá aceso direto. Entendeu? Mas vamos lá. Então, esse LED aqui, ele tá aceso. Então, esse LED aqui, ele corresponde ao que? A válvula. Então, nesse momento, veja. Tampa fechada. Bomba. Válvula acionada. Certo? Válvula acionada. E a máquina tá enchendo. Então, eu já sei que a placa tá mandando essa informação pra válvula. A placa, pelo menos a parte de válvula, tá boa. Vamos testar a parte do pressostato agora. Pra ver se tá ok. Então, eu vou jumpear. Na hora que eu jumpear o pressostato, se a entrada do pressostato tiver boa na placa, então, automaticamente, ele tem que mandar bater. Porque ele tá dizendo o seguinte, que atingiu o nível. Pra mandar bater, ele vai piscar mais dois LEDs aqui. Então, ele vai ficar fazendo aquela... Aqui ele vai e vem, nos dois LEDs. Então, vamos fazer o teste aqui. Coloquei aqui. E jumpiei. Ó. Pronto. Vocês já estão vendo lá. Tá vendo? Então, ele cortou o sinal da... Da válvula. Entendeu que a máquina já tá cheia. E começou a fazer o processo de... De... De agitação. Certo? Bom. Eu testei a válvula. Testei agora... O... A agitação da máquina. Né? Tá funcionando ali. Eu só preciso testar agora uma outra saída. Que é a saída da bomba. Né? Então, pra mim testar. Pra ver se a saída da bomba tá boa. E aí, certificar de que a placa foi testada e tá boa. Eu vou mandar ela... Ela... Vou colocar ela aqui nessa posição. Que aí eu vou tá mandando ela enxaguar. Quando eu mandar ela fazer o enxago aqui. Ela vai ter que acionar o outro LED. Que é o LED da bomba. Certo? Então, vamos lá. Ó. Mudei. Mudei pra dois aqui. O terceiro. Pronto. Agora ela tem que mandar a bomba. Mandou a bomba atuar. Então, observa ali. Você tá vendo que ela já mandou o sinal, né? De saída da bomba. Então, nesse momento tá concluído. Né? A placa tá boa. Foram feitos todos os testes. Foram feitos todos os testes. Né? E com perfeição eu posso afirmar que essa placa tá boa. Tanto pra revenda. Porque eu recondiciono. Como também se fosse pra o diagnóstico. Né? Na casa do cliente. Né? Ou mesmo na bancada. Pra não ficar movimentando uma máquina de lavar pra lá e pra cá. Entendeu? É... Então é isso aí. Agora eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Né? Eu vou desligar aqui ela. Porque a gente já fez essa parte. E eu vou tirar. Eu vou afastar um pouquinho mais aqui. Né? E vou mostrar pra vocês aqui como é essa ligação aí. Ó. Pronto. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui. Mas eu vou pegar aqui, ó. Aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. Pronto. Esse aqui é o desenho. O que é que acontece? Então aqui é a tomada. Certo? Aqui é a tomada. Olha ela aqui, ó. Né? A tomada. Tá escrita aqui a tomada. Ela vem aqui dentro. Eu tenho um fusível. Agora eu vou abrir ela. Né? Vou abrir ela pra gente poder monitorar aqui dentro. Deixa eu colocar aqui. Né? Pra gente poder abrir. E ver dentro como é. Pera aí que ela tem uma travinha aqui. Pronto. Soltei uma, soltei outra. Eu vou soltar aqui. Pra gente desconectar. Porque agora o objetivo é mostrar aqui dentro da placa como é. Então, vamos lá. Ó. Pronto. Deixa eu ver se aqui dá pra vocês verem. Acho que aqui dá. Vou soltar aqui também. E aí fica mais fácil pra gente estar mostrando aqui. Pronto. Né? Então, vamos lá. É... Veja bem. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Tá mais empinadinha. Aqui tá ótimo. Ela quer ficar assim. Então, vai ficar assim. Então, vamos lá. Ó o que acontece aqui. Então, tem a tomada. Ó. É esse cabinho aqui. Né? Que eu entrei com ele por aqui. Certo? Aí a tomada vai aqui, ó. Nesse pontinho aqui. E vai também nesse pontinho aqui. Só que antes, veja o seguinte. Vem a tomada. Ela passa pelo fusível. E vai pra aquele ponto lá onde eu vou botar o terminal. Eu coloquei o terminal que alimenta a C1 e a C2. Certo? Então, veja. A tomada chega. Né? E aí, ela vai entrar. Ó. Esse cabinho. Esse cabinho aqui. Ele vai e passa no fusível. E entra nesse barramento aqui. Que vai estar ligando esse pontinho. A mesma coisa. Ele vem no fusível. E entrou aqui. Né? O neutro veio e pegou aqui do outro. Ele veio e entrou aqui. Então, o outro veio e pegou aqui. No barramento. Então, tá aqui. Né? Na verdade, aqui. Aí, tá aqui. Certo? Então, aqui. Veja agora aqui dentro. Eu tenho uns resistores aqui. Né? Que esses resistores estão todos ligados nessa linha aqui. Certo? Observe o seguinte. Ligado. Ele vem. Por exemplo. Vamos pensar o da válvula. Ele vem. Entra no resistor. Passa pelo diodo. Um diodo comum. E entra no LED. E do LED vai para o barramento. Então, vamos lá. Ela vem aqui. Cadê? Aqui, ó. Esses cabinhos aqui. São as saídas. No caso, as entradas. As saídas. Perdão. Que vem lá do DB9, né? E que entra aqui. Aqui onde ele está aqui. Pronto. Entra aqui. E vem tudo para aqui. Então, no caso. Ele, por exemplo. Vamos pensar nesse primeiro aqui. Que é o que eu estava explicando. Ele vem aqui da válvula. Ele vem daqui. Passa. Então, ele chega aqui, no caso. Né? Aí, passa pelo diodo. Passa pelo LED. Passa pelo resistor. Aqui, ele está com a inversão. Por exemplo. Ficou o resistor aqui. E o diodo aqui. Mas, isso aqui não interfere, não. Se você... O esquema não altera, né? Contanto que esteja com a polaridade do diodo correto. E a polaridade do LED correto. Então, você vai ter o mesmo resultado. Entendeu? Na verdade, quando eu fiz aqui. Eu não estava com o esquema. Então, eu fiz. Mas, depois eu coloquei no esquema. De forma organizada e técnica. Como tem que ser. Para vocês poderem entender melhor. Então, aqui eu tenho um resistor. Esse resistor aqui. O valor dele. É de 22K. Certo? Para 127 volts. Certo? É de 22K. Aqui é um diodo comum. Certo? E aqui é um LED comum. Então, ele vem. Tem a proteção. Vai no barramento. Certo? Já tem o fusível aqui. Mas, o fusível ali. Eu coloquei ele nesse lado aqui. Mas, também tanto faz. Porque, corrente alternada. Você sabe que você pode. No caso, aqui está até o neutro. Mas, aqui está a fase. Que eu coloquei até errado aqui. Mas, está tranquilo. Não altera também. Ele está protegido. Porque, se você fechar um curto. Nas polaridades. Lá na saída. O fusível vai abrir de qualquer forma. Vai estar protegido. Então, não tem problema nenhum. Então, o que acontece? Ele vai entrar aqui. Certo? Está protegendo. Veio nesse ponto. Nesse ponto. Que são esses dois pontinhos aqui. Que você está vendo. Que é do AC1 e AC2. Que eu mostrei. Que é onde vai a garra de jacaré. Né? A garrinha. E aqui são as entradas. Que, no caso, são as saídas da placa. Que vão estar entrando no DB9. Né? Que é onde você vai fazer aqui. Né? Essas entradinhas do DB9. E aí, você vai colocar os pontos. Que vão estar sendo ligados. Né? Aqui, nessa configuração. De acordo com o que a gente viu aqui. E pronto. E é isso aí. Então, se você pegar esse esquema elétrico. Você vai conseguir fazer tranquilamente. Né? Dar uma pausa aí no vídeo. Pega ele. Dá um print. Né? Você vai fazer tranquilamente. E vai ter esse resultado. Bom, para mim. É espetacular. Eu faço um diagnóstico rápido. Com precisão. Porque, pessoal. Vou falar para você. Chegar para o seu cliente. Dar um diagnóstico de uma placa com defeito. E não ser a placa. É horrível. Entendeu? Isso é ruim para você. Prejudica o cliente. Então, é assim. Eu espero que esse vídeo ajude vocês aí. Né? Vocês possam, de repente, estar fazendo essa configuração. E ter um resultado bacana. Entendeu? Porque, né? O que foi bom para mim. Eu desejo que também seja ótimo para vocês. Entendeu? É isso aí, pessoal. Um abraço. E até outros vídeos aí. Que a gente possa estar compartilhando mais informações.